Fala, fala galera! Olha eu aqui de novo, Pedro Estrinho mais uma vez. Pessoal que me segue aí no Facebook, no YouTube, no site do Passarinheiro. Pessoal, dando sequência na mexida aí do Doideira, pra quem tem curiosidade e não viu, tem dois vídeos, que é a mexida número 1, a mexida número 2 e agora eu tô fazendo a mexida número 3. Quem tiver curiosidade, inscreve no canal aí se gostar do vídeo, procura lá que vai tá lá, mexida, trinca-ferro de roda doideira, tem um vídeo 1 e vídeo 2. O que acontece? Só recapitulando, primeiro torneio, ele deu 79 nos 10, sem canso na final. Eu observei algumas coisas que poderiam ser feitas na gaiola, modificação de puleiro e tal, fiz a modificação. Na segunda vez, agora domingo passado, ele deu 88 nos 10, 128 na final. O que que eu fiz é diferente? Vocês vão ver no vídeo lá. Tinha dois puleiros aqui embaixo, certo? Os comedores externos, porém, ele é um passarinho que não é muito de ficar indo no fundo. Como a ração ficou embaixo, ele ficou mais no fundo. Só que o problema não foi esse. Como tinha o puleiro comprido aqui fora a fora, fora a fora aqui, igual esses de cima, ele ficou muito tempo aqui embaixo, então dava muito tempo dele pensar o que fazer. Então, mesmo assim, ele perdeu algum tempo dando grampo aqui no comedor externo. O que que eu vou fazer pra amanhã? O que que eu já fiz aqui? Já alterei. Eu tirei os dois puleiros inteiros, que eram iguais esses aqui de cima, certo? Coloquei agora uma maritaca, tá vendo? Pequenininha apenas. Vou manter a ração embaixo e a água eu vou colocar em cima, no rumo aqui do puleiro. Porque no bebedor de água aqui, eu vi que ele não dava o grampo, ele dava o grampo só na ração. E vamos ver, porque a maritaca ele não vai ficar tão confortável, entendeu? E vamos ver o resultado, vocês vão me acompanhar a mexida dele a mesma. Aqui já tratei dele, ó, manga, melão, pepino, ração estrusada, semente de alpiste misturada ali de insetos, entendeu? O trato tá bem feito. Agora eu vou pro banheiro pra ele tomar banho. Não vou mexer com ele hoje. Amanhã vou colocar ele na fêmea, antes de ir pro torneio ficar aproximadamente uma hora na cara dela. A mexida dele é longe da fêmea, o pessoal que tá me perguntando aí. Ele fica aqui, no fundo a fêmea fica lá na frente. Eu deixo ele uma hora na cara dela e levo ele sem fêmea pro torneio. Tá bom, galera? Muita gente perguntou, você não pode levar a fêmea? Até poderia levar. Só que eu tô fazendo uma mexida que fica mais fácil pra mim, quantidade de gaiola. Se eu conseguir adaptar ele nessa mexida, maravilha, entendeu? E lembrando, volto a repetir, nem sempre a mexida que eu uso vai ser a mesma mexida pro colega. Mas você que tem um pássaro que tem o mesmo perfil que o meu, pode tentar, às vezes, dar certo ou não. Eu tô falando, volto a repetir, o que eu faço não significa que vai dar certo pra um colega, mas pode dar certo pra outro também. Então, galera, então é isso aqui. E amanhã nós vamos testar a gaiola nessa mexida. Eu não mexi na mexida dele com a fêmea. Porque muitas vezes, acho que o pastinés foi mal, acha que é questão da fêmea. Às vezes não é isso, galera. Às vezes é um detalhe assim, ó. Igual aqui da gaiola. Eu mudei a segunda mexida pro leiração e ele já aumentou quase 30 cantos na final. Nos 10 também ele melhorou. E vamos ver amanhã se vai melhorar também. Olha ele cantando aí. Então, vamos dar sequência no vídeo. Acompanha aí de novo a hora que eu colocar ele na estaca, a hora da marcação. E eu volto falando do resultado. Vamos lá, segue o vídeo, galera. Fala, galera. Dando sequência no vídeo aí, ó. A hora de manhã. Já tá dando o horário aqui dele ficar na fêmea. De aproximadamente uma hora na fêmea. Ele aqui, a fêmea aqui, certo? Pra quem tá me perguntando e a dúvida, tá aqui, ó. A fêmea dele tá aqui, doideira. Não, eu não levo ela. Eu levo só ele pro torneio. Eu deixo aqui o torneio a uns 10 minutos de casa no máximo. É próximo. Então, eu levo só ele, não levo ela. E vamos agora ver o resultado lá na roda. Na gaiola, na poleiração nova. E vamos acompanhar aí, galera. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora, filho! Vai, filho! Aí, menino! Fica doido, rapaz! Vamos, filho! Aí, menino! Vamos, garoto! Bora, menino! Aí, menino! Bora, menino! Bora, rapaz! Vamos buscar, menino! Bora, menino! Bora, menino! Fala, fala, galera! Hoje, achei a mexida exata do doideira. Posso falar com certeza isso. Doideira, hoje, classificou em terceiro colocado com 147 cantos, pessoal. O que eu fiz diferente? Foi a poleração. A quantidade de fêmea foi a mesma. Foi um show, um show. Deu super certo. E a mexida agora é essa do doideira. Não tem mais o que fazer, não tem mais o que mexer. Acertei, tô muito contente com o resultado, muito feliz. Espero que essa mexida aí que eu fiz aí sirva de exemplo pros colegas aí que precisam de algum auxílio, né? Se tem um passarinho no mesmo perfil. e aquela coisa que eu volto a dizer paciência, persistência e dedicação, galera. Vai, se dedica no teu passo e investe porque o resultado uma hora vem. Cedo ou tarde você alcança o objetivo. Tem que insistir. Tô muito contente mesmo. Agora é manter a mexida e sucesso. Beleza? Logo, logo eu tô com os vídeos de coleiro também. Esperando esquentar o tempo aqui. Se Deus quiser, nós vamos ter a mexida de coleiro também, galera. Mas é isso aí. Valeu. Obrigado a todo mundo aí que me segue. Pelo carinho que tem comigo. Pelo respeito. Valeu mesmo. Eu tô muito feliz agora comemorar. Valeu, galera. Abraço.